Música Bem que é pessoal daqueles e bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Básico do canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago aqui um videozinho a falar convosco, ok? Muitos de vocês gostam, muitos de vocês não gostam, este é para aqueles que gostam de ouvir o Seals Vou falar sobre FIFA, sobre coisas que se calhar vos interessam a todos Sobre algumas, ou responder algumas questões que vocês têm posto, comentado nos vídeos Se eles isto, se eles aquilo, se eles aquilo outro E eu vou tentar juntar essas perguntas que vocês fizeram e responder Muitos de vocês já sabem o que é e o que não é Mas este vídeo serve e vai servir para esclarecer o maior número possível de pessoas, ok? Migos, o Seals não é um experto da coisa, mas aquilo que sei, gosto e acho que faz sentido que eu partilho com vocês Outra coisa muito importante que eu também vou falar é do novo update de FIFA E todas as informações, principalmente as online, que é as que mais nos interessam Vocês vão falar então delas todinhas, ok? Amigos, espero que gostem, deixem likezão, partilhem com os vossos amigos É muito importante, se vocês gostam realmente, que se eles façam este tipo de vídeos Para constatualizar o FIFA nos dias de hoje na comunidade portuguesa Se eles tentam trazer as informações necessárias para que vocês tenham melhores prestações no FIFA E de facto, ao mesmo tempo, vocês ajudam o Seals e o Seals ajuda a vocês E acho que ganhamos todos com isso Começando pelo update do FIFA E o Seals tem aqui o apontamento escrito E eu vou ler certa parte para vocês Para não me esquecer de nada Havia sempre aquele bugzinho dos kits Não sei se vocês se lembram Que vocês iniciavam, tinham um kit E aparecia que vocês tinham selecionado outro Depois carravam no X e depois de repente já mudava para outro Amigos, é uma confusão Principalmente no FuteChamp, não sei se no modo Season Normal tem Mas esse problema em princípio está resolvido Os kits vão estar agora certinhos Vocês começam sempre com o principal Depois alteram conforme o vosso adversário E veem da melhor maneira possível Já não se vai poder personalizar as posições dos jogadores dentro de campo Amigos, dava para mudarem as posições Pegarem nelas, fazer edits E mexerem os médios para trás, para a defesa Tipo, meter, imagina aí, 7 ou 8 defesas E só 2 ou 3 depois da parte da frente A Turma Atomática não é muito boa A Turma Atomática não interessa E não vai ser permitido mais fazer isso Ok, amigos? Porque o Seles apanhou um jogo assim Foi um jogo caricato E eu não falei dele Porque não quis me alongar Em um vídeo qualquer que o Seles disse Ah, não, não vou-vos contar essa história Porque se não, vocês já vão dizer Que o Seles está a gente choríssimo Não sei o quê Mas vou-vos contar agora Que foi o último jogo do FuteChamp O Seles estava a jogar na Amplia 4 da manhã De domingo Não este fim de semana O outro anterior O Seles estava na 24ª vitória Precisava de mais uma Tinha 2 ou 3 jogos para fazer Se não estou a erro Ou 4 ou 5 Não interessa E o Seles tipo Queria fazer a 25ª Que era para ir para a cama Depois de descansar Estava super cansado E os jogos estavam a correr mal Tive 2, 3 derrotas E depois Para aí Ao 2, ao 2, ao 2, ao 3º jogo O Seles calha-lhe um adversário Que completamente sempre a defender Tipo A equipa dele estava toda atrás Ele atacava apenas com 1, 2 jogadores 3, vá no máximo E o resto tudo defendia Mas era tudo tipo Estão a ver a grande área Completamente na grande área Atrás da grande área Até dentro da própria grande área À boca da grande área Eram só os jogadores deles E depois todos com instruções Para ficar Eles não avançavam Só ele pegando Em 1 ou 2 jogadores É que avançavam Quando ele fazia L1x L1x E os jogadores Mais ou menos Ele chegou a fazer Um ataque no jogo Ele fez apenas um ataque Sempre que ele tinha a bola Queimava tempo na defesa Ficava ali com a bola na defesa Ficava ali Trocava para aqui Para a cola Para a cola Um jogo horrível Amigos A Tocová tentou atacar 2 ou 3 vezes Ele se curtou sempre Houve uma vez que ele conseguiu A minha baliza Marcou o golo O único remato que ele faz No jogo ele marca E o Silvio Não Isto não me está a acontecer Eu vou desligar O foco Quando a Consola E vou me deitar E não faço o golo de 1 Mas eu tive calma E no lance a seguir Não sei Foi sorte Se eu não faço o golo No lance a seguir Eu ia começar a entrar Em frustração E depois a coisa não ia sair No lance a seguir Depois de ele ter marcado o gol Foi para aí Aos 70 e tal minutos Aos 80 O Silvio vai logo lá E marca o 1 No prolongamento Continua sempre com a bola Na posse dele Só que quando o Silvio fazia pressão Aliás tentava sair em ataque Sempre ali Posso bola e fintinhas Fazer cabritos A ele próprio Porque o Silvio não ia à bola Não valia a pena Amigos Eu ia lá e não conseguia tirar Depois tinha muitos homens Ali na mesma posição Porque se eu vá lá Ataca e marca-me o golo Aos remates que eu fiz Eu fiz mais de 20 remates Amigos Mais de 20 remates A baliza Do guarda-reje dele Sempre Bum, 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 bum Então mas ele tinha mais defesa E deixava de fazer os remates Fazia amigos Não era de posições muito perigosas Porque não havia espaço para isso Era de todo lado Se eu tentava rematar de todo lado A coisa não funcionava Como é óbvio Amigos Ele queimou o tempo Queimou o tempo Prolongamento inclusivo Eu assim Bem este caso deve ser mesmo Uma barra do caraças Nos penaltis Chegou aos penaltis Não marcou um penalti Amigos Não marcou um penalti Foram os penaltis todos E se ele se marcou Consegui marcar todos Acho eu Acabou logo bem rápido Os penaltis Não me lembro como é que ficou Amigos Mas só para vos dizer Que não sei Ainda bem que tiraram isso Porque tiraram esses jogadores Medíocres Porque assim Ele se calhar tinha hipótese Se calhar encarar o seu jogo Com as suas qualidades E assim A fazer aquilo Ele certamente ganhou muitos jogos A fazer isso Certamente Mas pronto Isto vem uma resolução Para se calhar grandes problemas Ou pelo menos Não sei se vocês já passaram por isso Se passaram Deixem aí nos comentários Amigos Outro problema Era no squad bullying Não sei se Isso é uma correção Ainda não fiquei bem a perceber Há uma correção Na troca Isto é Eu segui a falar nisso E mostrei-vos isto nos SBCs Amigos Quando vocês trocam Tipo Metem um jogador de 81 Já fazem 84 do Alvaral Metem um de 82 83 84 E não fazem 84 do Alvaral Não faz sentido isso Quer dizer Se é um jogador mais alto Porquê que não sobe o Alvaral da equipa Quando se mete um jogador mais alto Já sobe Estão a pensar comigo Não faz sentido Mas não amigos Penso que seja isso Que eles querem aqui dizer Que está diferente O problema no squad bullying Quando a troca De um jogador De maior pontuação Com um jogador De menor pontuação Resulta numa classificação Maior Faz sentido Não faz Por isso acho que fizeram muito bem Em corrigir Ou se se trocou aqui As chances Bem na interação E vocês perceberam o que eu quero dizer Vamos ver como é que estão Os SBCs daqui para a frente Se vai ou não Ser aplicada essa situação Já não vai aparecer a data E isto é muito importante Eu acho que é o update O Mais essencial Amigos Já não vai aparecer a data Em que se começou a jogar a FIFA Se é a Foot Founders Se começou em 2012 2013 2014 2015 Se fez contra este ano Não vai aparecer mais isso No Foot Champions Nem o símbolo da equipa Eu normalmente tenho o símbolo do Sporting Há uns melhores que chegam lá É pá Aquele símbolo é o Ebeda louco Ou é o Ebeda feio Não Não quer jogar ontem Aquilo só por causa do símbolo Não Vamos ter todos os símbolos iguais Os nomes das equipas vão ser todos iguais E não vai ter data de fundação Basicamente vai aparecer um adversário Que vocês não têm Fá que nem ideia Se ele é bom Se não é mau Porque há muitos que tiravam Em lações Já A única questão É mesmo só em casa e fora A única questão Que vai continuar a existir É ser em casa e fora Há muitos que só jogam em casa Há muitos que não se importam O Silvio não se importa Eles jogam em casa como fora Ganham em casa como fora E percam em casa como fora Mas pronto É uma Acho que é o grande ponto Desta plate Acho que faz muito bem Porque é chato amigos O Silvio Chega Há jogos Que tem Para aí 7, 8 gajos Que abandonam antes de um aceitar Amigos É incrível Pau O Silvio O Silvio O Silvio O Silvio O Silvio O Silvio Há outros que vão Aos jogadores Vem um jogador bom É um jogador top Ala moço Bem Eu por princípio não faço Amigos Juro que eu não faço Mas É uma prática corrente É uma Constantemente a fazer Nessas situações Acho que fica um pouco mal Na comunidade Eu acho que isto é uma solução Que já devia ter sido Saído Espero que sirva de exemplo E que nunca mais metam Nessas situações Principalmente no Futebol Champions Que é uma coisa Que vai mais a sério Alteraram o gráfico Da barra de latência Para fornecer mais detalhes Sobre a qualidade da conexão Amigos Provavelmente vocês vão estar Novamente apareciantes Uma barrinha Três barrinhas Juntinhas Que é aquelas Tipo de wireless Estão a ver As três barrinhas Uma maior Uma mais pequena E uma ainda mais pequena E agora Deve aparecer outro tipo O Silvio ainda não viu Estavas a falar do update Mas ainda não vi as coisas aplicadas Suponho que isto já funcionará Porque aí é Lançou o update hoje Pode haver mais algumas alterações Se o Silvio não está a par de tudo Se houver Vocês escrevem nos comentários Se notarem alguma coisa diferente Também escrevam Para me informarem em mim E outros subscritores Que estejam interessados no esquema Em termos de depois Mudança visual E apresentação Seleção da câmera Melhorada Repetições em câmera lenta Ajustadas Não é uma coisa que se lhes use Mas se vocês gostam De apreciar os momentos E em câmera lenta E tal e tal Parece-me bem Balanço de áudio Nos comentários franceses Mas não é interesse Devia haver um O áudio Ou os comentários franceses Viam estar muito maus Sincronizado E coisas assim Agora parece que já está bom E para o pessoal que gosta E ter um jogo em francês É bom A linguagem do comentador De Journey Agora dá para selecionar Nas configurações de jogo Não sei muito bem o que é isso Mas pronto Para quem Pensa em jogar Journey As pessoas não pensam Só se serem update Penso que agora Há aqui para fazer qualquer coisita Nas definições De jogo Nas configurações de Journey Dá para mudar a linguagem Abordado O seguinte Em jogabilidade Foi abordado o seguinte Em jogabilidade Ajustou-se a posição Da linha defensiva Para táticas de baixa porção Porque eu acho que Acho que a equipa Estava sempre muito baixa Demasiado Quando se Metia a pressionar pouco A 20 ou a 30 A equipa ficava muito atrás Havia uma grande distância Para o meio campo Se calhar eles ajustaram Um pouco isso Penso que seja isso Menos o que vai em menos Mas depois logo vamos Ver e testar essa situação Resolveram os problemas Nos passes Por vezes fazia-se Passos sem encarrar Nas botões E este é um ponto Que eu quero frisar convosco Quantas vezes eu não disse Eu tenho o meu Fucking do comando A variado Ele está a fazer passos Quando eu não estou E afinal não era o comando Que estava variado Afinal havia mesmo Um fucking bug E vocês gozavam com o Sil Sil Mas isso és tu Que estás a passar Não é como deve ser Não sei o que Prontos Não eram muitos Mas havia um ou outro Estás a azear Não sei o que com o comando Ou estás a azear Não sei o que com isso E tu é que estás a fazer As coisas mal Afinal havia um bug Havia um bug Supostamente que havia Digadores por vezes Faziam passos automáticos Aconteceu menos vezes Amigos O Sil se falou Já nos vídeos recentes Já há alguns vídeos atrás Falei bastante disso E não foi levado Tanto a sério Outras coisas Dicas Agora que o Sil se tem Para falar convosco Estas dicas vão servir O update acabou aqui Amigos As dicas vão servir Para aqueles que têm Algumas dúvidas Para aqueles que não sabem tudo Para aqueles que sabem tudo Podem apagar o vídeo Deixar um likezão Partar com os amigos Só sobre o update Porque o Sil se vai falar agora São coisas que são básicas Para alguns E há alguns que têm dúvidas Porque deixam comentários Deixam perguntas Nos vídeos do Sil se E eu não posso Não consigo responder todas Muitas vezes Vejo várias vezes A minha pergunta Ou às vezes respondo Depois passa muitos dias O Sil já não vai lá Aos mesmos vídeos Então fica perguntas pendentes E eu peço sempre Vocês deixem as perguntas Que vocês quiserem O Sil se calhar não sabe tudo Mas vou pesquisar E vou tentar trazer Sempre para vocês Quando fizer update Ou qualquer coisa assim No geral E façam um vídeo Só para falar Já que é um vídeo Para falar com vocês E aqueles que querem Realmente ouvir-me Estão aí Então que seja Aproveitoso para todos As cartas on to watch O Sil se houve um vídeo Que perguntei a vocês Como é que se chamavam As cartas pretas pretas Vamos a falar desta carta Do Sanem Porque a preta E é mais preta Que as outras Não sei amigos Porque é preta Mais que as outras Porque a carta E é Finalmente é só a parte de baixo Esta como é preta Preta em cima O Sil se sempre Chamou preta preta Mas são cartas on to watch Como se eles têm aqui escrito Para não me esquecer Porque eu sabia o nome Já tinha dito E não várias vezes Mas naquele vídeo Break home Vocês disseram muito bem Nos comentários Amigos A carta é diferente Do que para uma carta EF Amigos Esta carta EF Por exemplo Do Canté Imaginem que saia um Canté EF Nesta semana Não saiu Não foi o caso As novas cartas já saíram Mas se está a gravar E Canté não saiu Posso vos garantir Mas por exemplo Se sair uma carta EF Do Canté Esta carta vai se manter Exatamente igual Como está Vai haver um EF De 85 Outra carta Que porventura Vai custar ainda mais Que esta Esta ou vai baixar o preço Ou vai manter Mas a outra vai ser Sempre mais cara que esta Porque é melhor Na prática Na teoria Em tudo Então É a alteração Em termos de carta EF É a diferença de cartas informes Para estas amigos Imaginem que saia Uma carta EF Do Sané Ainda não existe nenhuma Não é? Ainda não existe Mas se existir Carta EF Do Sané Esta carta Automaticamente Vai passar a ser Igualzinha A carta EF Que sair Imaginem que saia Uma carta EF Esta semana O Sané Carta EF De 80 Do Alvaral O Sané Este aqui Irei passar Automaticamente Para 80 Ok? Imaginem que na semana A seguir Que é possível Acontecer Não é muito Provável Não é muito Costuma acontecer Mas é possível Imaginem que saia Outra carta EF De 81 Esta carta Automaticamente Vai fazer A podate Também para 81 Amigos O que é que esta carta é? É constantemente Feita a podate Agora Também corre o risco De ela nunca levar a podate Se nunca levar a EF Acho que ela nunca vai mexer Há uma questão E há uma dúvida que eu tenho Porque há muitos que dizem Ela vai subindo alguns stats Ela vai descendo alguns stats Sem mexer no Alvaral Há muitos que dizem Que ela desce e sobe Conforme os jogos Na liga Sem ser o Alvaral Mas isso confirma Se estiver a dizer besteira Sei que em relação aos EFs Elas aumentam Elas fazem a podate Aliás Vocês têm a carta Do Canté Que é a carta Preta-preta Que é diferente desta Neste momento Ela está a 84 Porque já saiu Um Canté em 84 E mais um exemplo Se saísse o 85 A carta do Canté Preta-preta Ou antes do watch Iria passar para 85 também Por isso é que estas cartas São sempre muito mais caras Amigos Há o exemplo Do Renato Sanchez Amigos A carta do Renato Sanchez Preta-preta Que não há nenhuma EF Também anda à volta Dos 90 a 100 mil coins Bem mais caro Que o Sanchez Porquê? Porque a previsão Se calhar Pelo mundo do FIFA Vá É que muito provavelmente A probabilidade é muito maior De Renato sair EF Um dia destes A probabilidade é maior Que Sanchez Muito provavelmente Por isso é que Sanchez Está a 43 mil coins Mais coisa menos coisa E a carta do Renato Está um pouco mais cara Também a carta do Renato É melhor E se Sair uma carta EF Do Renato É uma das melhores cartas Do jogo Porque ele é muito OP Então Por isso é que está sempre ali All night Não há hipótese Amigos Faz sentido Espero que tenham percebido A explicação do Celso Não há grande ciência Mas pronto Ficam aí Estão com uma noçãozinha Do que é a carta Once to watch E por isso é que o Celso Tem aqui São 43 mil coins Eu sei Podia vender Ficava com mais contas Para gastar no plantel Mas como o Celso Não necessita Muito Assim das 40 mil coins Não faz grande diferença Para o que eu quero agora São 40 mil coins Que tenho ali guardados No banco E agora Se tiver Uma extra necessidade Chego ali Faço Venda fácil De Sané Por 40 mil coins E pronto Não perco Muitas coins Com isso Agora Tem que ser Uma probabilidade De sair uma carta IF Esta carta vai passar Tipo Se IF Passar para 100 Ou 150 mil Que acredito Que vá Pela carta Que a Sané Já 79 Esta carta vai passar Para 200 Ou para 300 mil Por isso amigos É um investimento Que é um risco Corre Agora o risco Acho que é curto Porque Lá está Ela no banco Está ali sempre O risco de ela Descer neste momento Já não Acho que não Não deve descer Não deve descer É a minha Menos a minha previsão Amigos Outra coisa Muitos de vocês Perguntam Silvio Qual é a tua Câmara Qual é a câmera Que tu usas A jogar E Não quero que seja Mistério para ninguém O Silvio Não diz Qual é a câmera Que ele usa Já disse algumas vezes Só que Lá está Uns de vocês Vêm os vídeos Outros que veem outros E por isso Não conseguem acompanhar Tudo Aqueles que veem todos Certamente já sabem Qual é a câmera Que o Silvio usa Está aqui amigos Multiplayer Câmara Penso que seja esta Que é a Coop Se for Outra destas Não sei se é Singleplay Mas não faz sentido Locker Tu player Câmara Tele Proclubs Câmara Via Câmara As minhas câmeras São estas amigos A única que eu tenho É multiplayer É a Coop Por isso Penso que seja esta Que eu uso Que sai no FIFA Que jogo Por isso É que uma vez Já disse que é Tele E outra vez Já disse que é Coop Eu não sei ao certo Amigos Mas eu penso que seja A Coop Aqui está tudo de foto Como vocês podem ver Não tem nada De cenas de foto E tal É transparente Como a água Ok Então uma dica para vocês E a câmera que vocês usam Porque muitos de vocês Já perguntaram E questionaram Sobre isso Outra coisa É proteger a bola Com o L2 Amigos Não tenho aqui Nenhuma imagem Nenhum bocado De jogo Para vos mostrar isso Mas vocês sabem Que o SES usou E agora brevemente O SES vai falar sobre isto Este jogo Que o SES joga Que ganha 1-0 Amigos É um jogo muito equilibrado Está o vídeo no canal Depois fiz o in-off Perdi 3-1 Um jogo muito complicado Ele tinha uma equipa top Mesmo muito boa O SES foi claramente Dominado pelo Young Sonic Mas aqui contra o Mukamore 3-blue 3-blue 20 O SES ganha 1-0 Está no canal do vídeo Amigos E muitos de vocês perguntaram Ou houve mais que um Que perguntou Como é que tu proteges A bola Daquela maneira Em que os jogadores Os jogadores fazem Mesmo assim Protegem a bola E não deixam Se um for um jogador Forte fisicamente É muito complicado Amigos É só L2 Só carregarem no L2 Não tem nada a que saber L2 Seguram Depois com o analógico Escolhem a direção Querem passar a bola E passam E às vezes até podem arrancar Com ela Às vezes Se eles vierem à cama Vocês fazem L2 Aguentam a primeira carga Ele se estiver a pressionar muito Se ele estiver a pressionar Para um lado Se vocês rodarem para o outro Normalmente conseguem fugir E levar Nisso são Normalmente contra os jogadores Mais fracos Ok Então fica a dica É o L2 Não há combinações De botões assim Por aí além É apenas o L2 Que é uma arma Muito usada Por bons jogadores Do FIFA E de facto Vocês podem usar também Para vocês Amigos Logo Ou daqui a bocado No canal Vai ser ainda mais um vídeo Vai sair as recompensas Food Champions Do meu Ouro 1 Por isso espero que não percas Se gostaste deste vídeo De dicas De aqui um pouco A falar com vocês Amigos Estou sentado um pouco doente E se calhar Sentem um pouco nos vídeos Se calhar Não tanta animação Mas Não é fácil E apetece-me muito demais Estar deitado ali na minha cama Ver umas séries E não estar aqui Se calhar a gravar Por outro lado Sinto vontade E gosto muito De ver todos os dias O vosso apoio E ver depois O resultado final Dos vídeos E de facto É isso que me dá forças Meio doente Para estar aqui A gravar com vocês Deixem um extra like Amigos Um apoio muito forte Partindo com os vossos amigos O Celso vai estar aqui Sempre deste lado Para vos tentar ajudar Ao máximo em FIFA E vocês deste lado Que sabem mais que eu Porque há bastante Certamente Deixem sempre as dicas Porque ajudam não só a mim Como também outros Subscritores do Celso Ok amigos Espero que tenham gostado Likezão Partindo com os vossos amigos Já sabem que este ano Vocês não tem graça nenhuma Até a próxima E fui Haha